Boa parte do efetivo do 46º Batalho de Polícia Militar está concentrado na busca de um homem que invadiu uma casa em uma propriedade rural na região de Macaúbas de Baixo, município de patrocínio, e estuprou uma mulher de 32 anos e a filha adolescente de 14 anos. A adolescente já acordou com o tarado cometendo o abuso e após isso lhe aplicou um golpe em mata-leão, a deixando desacordada e indo até a casa da mãe e cometendo o segundo estupro. Tenente Marcelo Rossi, da Polícia Militar, dá detalhes do fato e faz um apelo à população para passar informações do suspeito à Polícia Militar o quanto antes. Exatamente, o fato se deu por volta de duas horas da manhã, a Polícia Militar foi acionada, onde a princípio duas vítimas de violência sexual, uma mulher de 31 anos e sua filha menor de idade de 14 anos, foram violentadas por um indivíduo alto, magro, loiro, de olhos claros, ele tem a fala enrolada, ele tem dificuldade de conversar, né, pela informação que a gente recebeu até o momento, ele foi visto várias vezes na comunidade, andando lá nas fazendas lá próximo, a comunidade de Macaúcas de Baixo, as testemunhas não sabem ao certo sua origem, no entanto sabem que ele tem um irmão em Monte Carmelo e também familiares pela região, e ele é conhecido por Zé, então são essas as informações que a gente tem, ele evadiu a pé e as vítimas foram socorridas, né, até o pronto-socorro, receberam todo o auxílio médico e as nossas guarnições estão, então, à procura. Fazemos um apelo à comunidade que, tendo alguma informação sobre esse indivíduo, né, ligue no telefone de 190 e nos passe mais informações a fim de auxiliar o nosso trabalho e fazer a prisão desse autor. Idade aparente do autor? Ele tem aproximadamente 26 anos, é o que as testemunhas nos repassaram. O fato aconteceu, qual data e horário? Aconteceu nessa madrugada, por volta de 2 horas da manhã, né, hoje 21 de agosto de 2019. Ele invadiu a casa e a menor acordou por ele já praticando a relação com ela, né, violentando ela, posteriormente ele aplicou uma gravata nela, deixando-a desacordada, posteriormente ele foi para o quarto da mãe da menor e praticou violência sexual contra ela também. Agora, é importante, né, que as pessoas possam colaborar de fato com o trabalho da polícia, porque existe a questão do flagrante, né, 24 horas. Se ele for pego nesse período, a situação dele, o trabalho da polícia é facilitado e a situação dele se agrava perante a justiça? Sim, a intenção da polícia militar é agir rapidamente, né, a fim de prender o autor e contamos principalmente com a ajuda da comunidade, porque precisamos muito das informações para chegar até esse indivíduo. Então, vamos, Teniente, repetir as características e idades do autor? O indivíduo é alto, aproximadamente 26 anos de idade, ele é loiro, possui os olhos claros, tem uma dificuldade de se expressar, a voz enrolada, a fala enrolada, e tem os cabelos claros, olhos claros, é branco, é loiro. Então, essas são as informações que temos até o momento. E todas as viaturas do turno empenhadas? Todas as guarnições, os esforços aí, a princípio, direcionados para a prisão do indivíduo.